Pelo Campeonato Brasileiro, o Flamengo abriu 4 a 0 contra o Vasco ainda no primeiro tempo. Lógico, tirou o pé depois e o jogo ficou no Vasco 1, Flamengo 4. Os torcedores depredaram a sede do time cruzmaltino. Não pode, deve cobrar civilizadamente, sem violência, com veemência pode, mas sem destruir bens ou agredir pessoas. Aqui, nesse caso específico do Vasco, é a prova que ter dinheiro e virar uma SAF não significa ser competente. A 777, que é o novo gestor do Vasco, trouxe recursos financeiros ao time, mas não como se sonhava ou como se comparou ter igual ao Flamengo, como no ano passado se disse que nunca mais seríamos um Flamengo e Vasco com diferença financeira tão grande. E tem outra coisa que preocupa, a gestão do time. Dentro de campo, o Barbieri, ele não é só um treinador nesse modelo, é um gestor, mas é um gestor ruim. E fora do campo, nos outros parceiros da 777, temos o Genova, que foi rebaixado no italiano, e o Hertha, Berlim, que caiu no campeonato alemão. Olha, se dois times dos três que a 777 tem, abra o olho, Vasco, você é o próximo, hein? Até mais!